Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Eu já contei uma história de Bilva Mangala Thakur por muitas vezes aqui no canal, mas existe uma história muito pouco conhecida da sua vida anterior. Em sua vida anterior, ele era um Sanyasi. Sanyasi é o nome que é usado para uma pessoa que é um renunciante. Normalmente um grande devoto do Sr. Krishna. E ele era um grande devoto do Sr. Krishna naquela vida. O amor dele era tão intenso que todos concluíram que ele tivesse alcançado o nível de Bhava. Ou seja, um intenso amor a Krishna. Mas esse nível é diferente de Prema. A diferença do nível Bhava para Prema é o seguinte. No nível Bhava, existe uma pequena possibilidade da pessoa se encantar com coisas desse mundo. No estágio Prema, não existe mais essa possibilidade. Bilva Mangala Thakur normalmente era encontrado organizando festivais de leitura do Bharata para a população da sua cidade. E após isso, ele distribuía muitos pratos de preçada. Comida para as pessoas que ali participavam. Certa vez, enquanto ele organizava o festival, ele gastou todo o seu dinheiro. Ele precisava de mais dinheiro para alimentar aqueles devotos. Então ele foi em busca de mais riqueza. Ao caminhar, ele ficou sabendo que uma jovem princesa faleceu. E seu pai, o rei, estava justamente com sua mãe e todos os cidadãos no local de cremação. O pai acendeu o fogo de cremação e foi embora. Mas o corpo não foi totalmente cremado. A princesa foi queimada com todos os diamantes e ornamentos dourados em seu corpo. O Sanyasi Bilva Mangala Thakur viu tudo isso e pensou. Para que serve um corpo morto de princesa usando joias preciosas? Seria melhor pegar tudo isso para usá-lo no serviço a Krishna e os devotos. E ele foi e começou a pegar as joias daquele corpo. E a princesa morta abriu os olhos e disse. Pare, não faça isso, não pegue isso. O Sanyasi ficou chocado. Se você precisa de riqueza, vá até meu pai, o rei, e diga a ele que eu o mandei. Diga que debaixo de minha cama há uma caixa com grande tesouro. Peça ao meu pai por essa riqueza e o use para servir os devotos e Krishna. O Sanyasi foi alegremente ao rei e revelou o que aconteceu. O rei realmente olhou e encontrou aquele tesouro embaixo da cama da princesa. E alegremente doou toda aquela riqueza para o Sanyasi. O Sanyasi foi e gastou toda a riqueza num grande festival. Teve leitura do Barutam e teve muita comida para todas as pessoas da cidade. Mas no final algumas pessoas ficaram sem comida. E foi aí que ele percebeu que havia gastado tudo. Então ele resolveu voltar àquele local de cremação da princesa. E pegou o colar de diamantes e logo ouviu a voz da princesa. Você cometeu um grande erro ao pegar esse colar. Eu amaldiçoo que você, embora esteja avançado no seu amor a Krishna. Nasça mais uma vez numa vida imoral. E foi isso que aconteceu. Na próxima vida o Sanyasi nasceu como um rapaz muito luxurioso. Que não conseguia ficar longe de um rabo de saia. Ele era um caçador de mulheres. A princesa morta ficou pensativa devido a ter dado aquela maldição a ele. E resolveu nascer com uma prostituta chamada Tintamani. Que tinha o objetivo de libertar ele daquela maldição. E como você sabe, pois já assistiu outro vídeo aqui do canal. Nesse tempo de vida ela sempre dava conselhos para ele. E mostrava como deveria agir. Exatamente como se fosse um guru instrutor. Naquela outra encarnação, ela vendo que ele ficou extremamente apegado a ela. Ela aproveitou e disse. Se você tivesse tanto desejo por Krishna. Quanto tem por mim. Você se tornaria imediatamente uma alma autorealizada. E foi isso que motivou a liberação dele desse mundo material. Tchau. Tchau. Tchau.